A primeira vez que eu ouvi essa fala foi no início dos anos 90. O protagonista era interpretado pelo clássico Candyman, Tony Todd. E o diretor ninguém menos que Tom Savini, o mago das maquiagens de horror e parceiro de longa data do diretor tema desse programa. Mas hoje não falaremos do pai dos filmes de zumbi, mas de um Romero que talvez você não conheça. Diretor de um filme experimental com vampiros, de parcerias com Stephen King e Dario Argento e até mesmo autor de um filme com um macaco assassino. Bem-vindos ao Projeto Ram Vermelha e você está no Bisturi. Se todos achavam que o sucesso de A Noite dos Mortos-Vivos alçaria voo na carreira de Romero, um erro de distribuição retumbante levou o filme a ser considerado de domínio público, o que tirou dos produtores milhões e milhões arrecadados até hoje. Assim, no início dos anos 70, Romero se via dirigindo propagandas publicitárias e um drama sobre o pós-guerra no Vietnã. There's Always Vanilla tem como trama uma história de amor entre um ex-soldado com dificuldades de se realocar e uma modelo insatisfeita com seu trabalho em comerciais. No contexto da contracultura, o filme nada tem a ver com o horror e o próprio Romero afirmaria por diversas vezes detestar o filme. Mas o Romero não demoraria muito para voltar ao cinema de horror. Filmado entre A Noite dos Mortos e Vivos e O Despertar dos Mortos, Crazies é uma paulada na sociedade americana e nas práticas austeras do exército. No filme, somos levados a uma pequena cidade americana, infectada por uma espécie de vírus da raiva, espalhado pela própria incompetência do exército. Por diversas vezes, não sabemos se os habitantes enfurecidos estão mesmo infectados ou apenas enfurecidos com a violência do exército. Como nos filmes de Zumbi de Romero, a relação de poder é o ponto de maior conflito. E as ordens do exército, que insinuam o uso da bomba atômica, seriam revisitadas num dos finais mais nonsense do horror. Crazies chega próximo a uma cura para a infecção. Algo nunca antes insinuado nos filmes de Zumbi do diretor. O filme ganhou uma nova versão em 2010, que, como a maioria das refilmagens do diretor, possui um orçamento bem superior ao original. Martin dopa uma jovem, corta seu pulso com o auxílio de um canivete e bebe seu sangue. Com um pretexto inicialmente naturalista, Martin talvez seja o filme de Romero que mais revele seu talento como roteirista. O vampiro de reflexo no espelho anda durante o dia, não teme nem cruz e nem o alho, e é antagonizado por um primo 60 anos mais velho e de hábitos religiosos extremistas. Entre flashbacks em preto e branco, revistamos um passado remoto do protagonista. Seria Martin um vampiro de verdade? Ou apenas um rapaz psicologicamente estável? Lançado em 1977, Martin é um assassino com rosto e sentimentos, um contraponto interessante aos filmes de serial killers mascarados, que se tornariam moda a partir do ano seguinte, com a estreia de Halloween. Porém, Romero voltaria a se distanciar dos filmes de terror em 1981, com Cavaleiros de Aço. Um filme sobre motoqueiros que agem como se estivessem na tábula redonda, maior orçamento de Romero até então, e um dos principais trabalhos de Ed Harris para o cinema. O filme ainda traz em seu elenco Stephen King, dando início a uma parceria que se repetiria já no próximo filme do diretor. Incessantemente reprisado na televisão brasileira, o filme de 1982 é dividido em cinco curtas histórias. Os destaques ficam para o Dia dos Pais, no qual Ed Harris é o intrometido em uma festa de família atacada por um morto-vivo. E na participação de Leslie Nielsen, como um sádico psicopata, capaz de filmar a morte de suas vítimas. Cript Show é uma homenagem de Stephen King aos quadrinhos de horror, tão populares nos Estados Unidos, e que não deram lá muito certo aqui no Brasil. O próprio escritor protagonizaria um dos contos do filme, no qual o caipira é parasitado por um musgo alienígena. Cript Show teve uma sequência de nível similar em 1987, mas desta vez, Romero assinaria apenas o roteiro. A parceria com o escritor ainda funcionaria mais uma vez em 1993, no instável A Metade Negra. O filme se inspira no tema do duro, para tecer um suspense sobrenatural sobre o heteronômio de um escritor, que após ganhar vida, passa a tecer uma série de assassinatos. Os protagonistas de Romero estabelecem um estranho vínculo de necessidade com seus assassinos. Em um dos capítulos de Cript Show, o protagonista alimenta um monstro com seus inimigos. Em Uns Dois Olhos Satânicos, Jessica mantém o marido vivo até que este assine os papéis que lhe dê em direitos à herança. E em Monken Chimes, um tetraplégico reserva sua vida a uma macaca de laboratório. O filme flerta com o drama de um estudante de direito, que após um acidente é ajudado por uma inteligente macaquinha, que cenas antes recebiam injeções com drogas que lhe davam tal inteligência. O ano de 1990 consagra a parceria de Romero com o Arauto do Horror. Atualizando contos de Edgar Allan Poe, os diretores dividem espaço em dois curtas igualmente aterrorizantes. A gente se dedica ao conto Gato Preto, protagonizado por Harvey Keitel. Enquanto Romero se dedica na adaptação do Estranho Caso de Sr. Valdemar, parte integrante também do clássico Muralhas do Pavor, filme de Roger Corman, protagonizado por Peter Lorre e Vincent Price. Romero transita sua câmera por uma mansão gigantesca, no qual a ganância é antagonizada por um milionário, que mesmo morto é incapaz de descansar devido a uma hipnose não findada. O último filme dessa lista é A Máscara do Terror, filme lançado no ano de 2000. O filme de Tom à la Cronenberg força nas tintas ao trazer um protagonista de classe média alta, rodeado por personagens de pouca profundidade. Na trama de contornos bem maniqueístas, Harry é desprezado no trabalho. Su esposo trai com o chefe, o melhor amigo lhe rouba, a esposa o rouba, a empregada o rouba, o cachorro late, a campainha toca, 90% dos personagens o detestam. E logo o personagem acorda com uma máscara colada ao rosto. Resultado? Nos últimos 15 anos, Romero se voltou novamente para os filmes de zumbis. O número de produções caiu drasticamente, e os filmes de baixo orçamento retornaram à pauta. Em Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos. Os grandes mestres do terror sempre são ecléticos. Romero é capaz de lidar com vampiros e escritores perturbados, e também com animais assassinos e vírus de destruição em massa, com a mesma desenvoltura que o consagrou como criador dos zumbis modernos. Bem, o Bisturi termina aqui. Fui! 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 Fui!